Olá, meus queridos quinto ano, tudo bom? Hoje na nossa aula nós temos esse conteúdo, né? Bossa nova, né? Bolsa não, viu? É bossa nova. Esse é um gênero musical, né? A partir de hoje nós vamos estudar gêneros musicais e eu vou logo antecipando pra você que gêneros musicais, o funk, nós vamos falar do funk, não se animou, mas não é o funk carioca, não! Eu vou mostrar pra vocês o que é o verdadeiro funk, tá bom, gente? Mas vamos lá! Hoje nós vamos falar da bossa nova, né? A bossa nova, gente, foi um movimento, assim como os movimentos, né? O Tropicália que teve lá com o Cartão Veloso e assim com os baianos e outros movimentos que teve na história do nosso, principalmente na história da música popular brasileira que é a MPB, a bossa nova veio. Mas olha, eu vou falar pra vocês, ó, foi na década de 1950, ó, bem, né? Bem antigo, né? Críticos e historiadores dão como seu marco inicial, sabe com qual artista? Um artista baiano chamado João Gilberto. João Gilberto lançou um compacto simples, gente, era como se fosse um single, né? Que a gente vê hoje no Spotify, no YouTube, eles lançavam, o que que aconteceu? Um pequeno disco de vinil com uma canção de cada lado. Porque vocês sabem que a gente usava, era, é, ouviam-se, né? Nessa época eu não nasci, né? Vitrola. Mas era através da Vitrola, né? Que colocava os discos grandões. Então, João Gilberto foi e gravou somente uma música de cada lado, pra vocês verem, né, gente? O tamanho da tecnologia. Que ele colocou a canção Chega de Saudade. Pena que também ele não pode colocar aqui devido aos direitos autorais, mas você depois pode procurar. Essa música é linda, chega de saudade, né? Que foi composta por nada mais e nada menos por seus amigos, chamado quem? Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Gente, é uma música linda, linda, linda. Bom, pouco tempo depois, João Gilberto já havia tocado o seu violão com a Levada de Bossa Nova, né? No LP de Elisete Cardoso. O que que aconteceu? Né? Vamos falar um pouquinho sobre o violão. Antigamente, o violão, ele era tocado, assim, muito simples. Ninguém, na verdade, não valorizava tanto o violão como hoje é bem valorizado. E João Gilberto aprendeu a tocar violão, ele pegou mesmo o violão dele ali com gosto e colocou a Bossa Nova. Vou ler aqui um texto pra vocês rapidinho, ó. E na década de 1950, no Brasil, a canção popular foi marcada por canções de gênero o quê? Bolero, né? Bolero. A Guaranha, né? Que é aquela um, dois, três, um, dois, três. Mais pro caipira, né? Pra música sertaneja. O tango, que não é brasileiro. E o samba, canção, né? O samba a gente já sabe, né? Depois do surgimento da Bossa Nova, essas músicas foram consideradas bregas. Guaranha, tango, essas músicas foram consideradas bregas quando a Bossa Nova chegou. E aí, porque suas letras falavam sempre de amores perdidos, a sofrência, né? E desgraças que eram demasiadamente melancólicas e extensas. Então, eram as músicas, o Bolero que tá falando, né? Que eram as músicas, assim, que falavam mesmo, ó, tá sofrendo, sofrendo, sofrendo. Se bem que não mudou muito, né, gente, agora? Mas, enfim, vamos lá. Os intérpretes dessas canções julgavam que o bom cantor era aquele que cantava parecido com cantores de Ô, pera, ô, 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 ô. Então, naquela época, gente, só quem era bom cantor, quem cantava, Sui, ô, pera, ô, pera, entendeu? Vocês entenderam, né? No final da década de 1950, já havia chegado ao Brasil equipamentos de amplificação de som, que é o quê? As caixinhas. Naquela época, tinha isso, gente, olha que legal essa história aqui. Os microfones, amplificadores, caixas de som, entre outros. Foi nessa época que chegou no Brasil o microfone, a caixa de som. Até então, não tinha, gente, era só fora. Então, era só no gogó mesmo que ia, ó, cantava e tal, tudinho. E não tinha essa questão de gravação. Que permitiam que a voz dos cantores chegasse mais longe e mantenha as suas características. Eram chamados de high fidelity, né, que fala assim, de alta fidelidade. É o termo de inglês. Esse tipo de equipamento de som não alterava. Ou alterava pouco a voz dos cantores, né? Porque é o seguinte, porque como a tecnologia não era aquela tecnologia alta, o que que acontecia? Aqui no Brasil, que nós estamos falando, né? O cantor ia pro estúdio gravar, gente, e a tecnologia não era legal. Quando ele chegava lá, a voz dele não ficava idêntica, igualzinha a dele não, quando grava na gravação. Ficava parecido com a voz de uma pessoa de 90 anos. Imagina aí, uma pessoa de 20 anos cantando e saiu uma voz de 90 anos, por causa da tecnologia, gente. Engraçado, né? Parece que tava fraca, doente, mas tudo por causa da tecnologia. A bolsa nova caracterizou-se principalmente pela eliminação dos excessos de outros gêneros. Por quê? Cantava mais suave, né? Lembra que a gente falou da ópera? Então, a bolsa nova canta mais suave. E aí, com o som amplificado, era fiel a voz do cantor. Então, a gente conseguia identificar, né? Ah, muito legal, gente. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre bolsa nova. E eu quero que você, ó, fique atento. Se você pesquisar aí um pouquinho sobre bolsa nova, você vai ficar muito feliz. E vai ver que tem bastante artista, ó, legal. E aí, gente, beijão pra vocês e até a próxima. Tchau!